Eu já joguei GTA 5 como policial, diversas vezes por sinal, tá aqui alguns exemplos Mas imagina jogar GTA 5 como policial, pilotando super viaturas e usando o volante É, isso aqui vai ser coisa de doido, doido Se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal E lembra que estamos fazendo live todos os dias no Facebook Inclusive, usando o volante Então, depois de ir lá na página e seguir, você pode vir comigo E aí meus queridos, tudo certo? E sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje é o seguinte, guys, hoje estamos aqui no GTA 5 policial Estou aqui com o Scorpion, né, obviamente Porque você tem que jogar comigo, né, velho? Tem que jogar comigo E é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos jogar com o volante Droga de marcha, coloca marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima Tá ligado, né? E é o seguinte, eu sou policial e primeiro estudo tome Não quero ver gente usando esse tipo de coisa, tá? Vocês viram o cara aqui, ó Tá ligado, não pode Então eu já comecei aqui fazendo bem, mano Você é doido, doido Vamos lá, pessoal, vamos começar a brincadeira aqui No GTA 5 com o volante, moleque Eu adoro fazer isso aqui, porque é muito legal É muito divertido jogar assim, cara Na moral Mas vamos lá, será que eu vou conseguir fazer perseguições usando o volante? Porque assim, mano, fazer perseguição já é difícil Imagina agora usando o volante Vai ser coisa de doido, doido Hoje a gente vai ter perseguição usando a Ferrari Monster Truck Vamos pra casamento de... Eita, pega! Vamos pra casamento de pessoas malvadas De mafiosos, prendeiros Então tem muita coisa pra fazer hoje E vocês podem ver que o braço do Scorpio já tá muito melhor, mano Ele ainda assim tá quebrado, né? Por causa que eu passei por duas cirurgias Como vocês sabem Ó, aqui ó Aí ó Foram duas cirurgias no braço Uma no quadril Depois do meu acidente Mas o meu braço já tá melhorando É... não usa gesso Quando você faz cirurgia, né? Então vocês podem ver que eu não tô de gesso Não usei nenhuma vez Mas... Isso daí não quer dizer Que... Não, a gente tá quebrado Mas é só cuidar Eu não tô fazendo força nem nada aqui Tá de boa Eita, pego! O cara destruiu... Nossa, tem sorte que eu não tô de farda Tem sorte que eu não tô de farda Senão eu mandaria prender essa pessoa aqui, véi Nossa, eu tô sem meu radia Eu tô sem nada Senão eu mandava prender Olha só que absurdo, hein? E uma coisa, galera Ah... Uma coisa que eu acho interessante É que aqui nos Estados Unidos, pelo visto Não... Ah, galera Os policiais, eles não vão de... De farda pra ADP, né? Pra departamento da polícia Ou pro batalhão, coisa do tipo Pelo visto, eles colocam a farda lá, tá ligado? É diferente do Brasil No Brasil, mano Eu não sei se é assim sempre Eu não sei se... Sei lá, mano Mas aqui em Foz do Iguaçu Eu sempre vejo os policiais Indo trabalhar de manhã, né? Eles vão trabalhar com a farda e tudo, cara Sei lá, diferenciado, né? Eu acho que é mais seguro O policial ir sem farda trabalhar Vocês vão ver agora Como o Scorpion Gamer Fica lindo de farda, moleque Aqui, ó Polis Locker Olha só isso Tão lindo, lindo, belo e maravilhoso Show de bola E agora vamos pra nossa garagem Escolher nosso carro Ó, guys Só o carrozinho que a gente vai escolher aqui Calma aí Vocês vão ver que é o carro top Show de bola Temos aqui já um Mustang Mas já usei muito Mustang O carro que a gente vai pegar é o carro diferenciado Pelo visto, ele não tá aqui Ah, ele ficou na garagem normal Ok Aqui, ó, guys Tá aqui Olha que massa Ferrari 458 Itália É com essa bichinha que a gente vai patrulhar hoje, mano Tá maluco, cara? A galera da live do Face Que assistiu a live no Facebook Que eu fiz a minha primeira live Viu eu patrulhando com essa bichinha aqui Foi doido, doido E hoje eu vou fazer umas super missões com ela Umas missões iradas Então vamos lá Vamos começar essa brincadeira Coloquei o câmbio manual na bichinha Então, primeira marcha nesse momento 458 Itália Tamo na primeira marcha Ó, ó Uspe pouco Ó, ó Vamos cortar o giro aqui pra vocês ouvirem Ó Tá vendo? Cortando o giro Ó Tá, pega Motorzinho da bichinha é top, hein, mano Uma coisa que eu acho legal nesse mod aqui, guys Vocês sabem que o mod volante é muito perfeito Então, tipo assim Eu parei aqui no semáforo Eu tenho que apertar a embreagem, tá ligado? Eu não sei se vocês vão ver Mas, ó, meu pé agora nesse momento Ó Meu pé, ele Eita aqui, ó Ó, meu pé tá na embreagem Se eu soltar, ó Soltei Eu vou acelerar O carro morreu Tem que vir no volante Apertar a embreagem E ligar Ligar o carro Liguei ele e foi É, galera Esse modzinho aqui é real, ó Coloquei pro tumor Eu posso deixar solto QP Copom A Viatura Viatura 224 Ferrari Iniciando O patrulhamento E QP e QRV Total da rede Que é séria Estamos aí preparados pra chamada Beleza Já fizemos anúncio aí pro Copom Show de bola, moleque Essa Ferrari aqui é monstra demais Eu quero ver A gente fazer umas perseguições com ela Porque, mano Não vai ter pra bater, véi Aqui não vai ter pra bater, ó Mandei uma segundinha Reduzi Eita, pega Quase que era show Que susto Beleza A gente tem uma ambulância Precisando de escolta Vamos lá, mano Vamos lá Nossa, 6km daqui Ainda bem que eu tô com uma Ferrari Daí eu posso dar acelera Vamos lá Ó, segundinha Ali do canto inferior direito Vocês tem a velocidade A marcha que eu tô Ai, ai, ai Ai, meu Deus É muito difícil controlar no volante, cara Sai, 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 sai Meu querido Vamos lá Já meti uma segunda aqui Uma segunda marcha Eu tenho para de acelerar tanto, cara Eu acelero demais Eu tenho muito pé de chumbo, véi Eu não consigo ficar uma curva aí Sem acelerar pra caramba Bora Aqui, ó Tem que ir mais de boa, Scorpion Eu acho que eu consigo pegar um atário Por aqui, olha Se eu vim aqui Que eu consigo pegar um atário Ali, ó Vai ser bem mais rápido Chegar, será? É, acho que aqui Vai ser mais rápido, mano Vamos lá Vamos meter aqui Uma terceira marcha já Ó, tô aqui A 180 por hora, mano O problema do volante É que qualquer movimento Que você faz Ele vira com tudo Ele vira com tudo O carro, cara Ainda mais em alta velocidade Ele, etc Eita, pega A galera tá respeitando Pelo menos Todo mundo saindo da frente Nesse momento Ó, ó Mete uma terceira marcha Nossa senhora Terceira marcha Quarta Tô em quarta marcha Não, não Que isso, NPC Meu Deus do céu Eu mudaria prender esse cara, véi Tá, vamos lá Eu quero ver o top speed da Ferrari Tamo a Tamo Olha, mano Qualquer movimento que você faz Ele vira demais Tamo a 150 por hora Vamos pra 170 Olha isso Qualquer movimento ele Na moral Desabritei a serene Que daí os NPCs Para de senta Não adianta acelerar muito Depois a gente faz um top speed Com a Ferrari Em outro lugar Porque no meio da rua Aqui não vai dar não Tô 200 por hora Esse aqui já é muito rápido, mano Meti uma quarta marcha aqui Suavão Ó, 234 Mano, dando tranquilão É melhor, véi É melhor do que ficar acelerando Igual um anta Ó, aqui Eita, aqui eu vou perder o controle Não Quantos eu cheguei aí, galera? Eu não tô olhando a velocidade ali Quantos eu cheguei aí? Tá quase na hora de mudar Pra quinta marcha Quase Eita 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 Cara, é muito fácil Perder o controle Aqui eu vou ter que reduzir, mano Vou reduzir aqui, ó Pra primeira Segura a embreagem Ai Queria dar um drift, mano Mas não é tão fácil assim, não Pra engatar ré Eu tenho que pressionar a marcha É bem bacana É bem real E aí, mano? Ó, pra engatar ré Eu tenho que apertar Apertei Levo pra sexta marcha Ele vai engatar ré Beleza Show de bola Olha o estado da nossa Ferrari Já já conserto ela Se eu andar de boa E ligar a sirene Daí ajuda Que agora sim, ó Ó Eita Eu tô tentando dar drift com esse carro Mas não é fácil, não Tô chegando na penitenciária Eles querem uma escolta É pra já mesmo, cara Aqui a ambulância quer uma escolta Show de bola Vamos lá, meus queridos Precisa de helicóptero? Claro que não, mano É pra levar prisioneiro Ah, vai que querem fugir, né? Vamos lá O cara que a gente tá escutando Nesse momento é o Hamzy Howell Ah, ele foi Ele se machucou e tal Tá ali ele, mano Não tá até machucado, não, mano Não pode ser uma oportunidade Pra tentar fugir, cara Sei não, hein? Agora eu fiquei arrependido De não ter pego o helicóptero, mano Mas ok Vamos lá, Samu Agiliza isso aí, meu querido Vamos? Vamos? Vamos que a Ferrari Não pode esperar muito tempo, não, ó Ele tá no pneu Bora, meu querido Tem que levar o cara A 5km daqui, mano Se alguém tentar salvar esse maluco Vou ficar bravo Tem uma quarta marcha aqui Pra deixar o motor suave e tal A gente não vai ter torque agora, não Mas é pra isso mesmo, mano Pra ficar andando suave Aqui era o lugar de meter um drift Mas não, mano Hoje não Sai da frente, pessoal Ué, Samu Tem que acelerar O cara tá 60 por hora, véi Daqui a pouco o bandido Vai dar um jeito de fugir Sei lá, mano Ó Acelera aí, meu queridão Acelera aí, acelera aí Vamos acelerar aqui, ó Vamos dar acelero Nossa senhora O cara é muito lento, mano O cara é muito lento Eu não sei porque eu aceito Essas missões de comboio, mano É raro acontecer, tipo, um tiroteio e tal É isso que eu quero, mano Eu quero que a galera Vem pra cima Pra gente brincar um pouquinho, véi Mas vamos lá Tô levando esse cara aí pro hospital Nem acho que deveria ir pro hospital, né Mas tá bom Tem que ir Tem que ir Vamos lá Ó a velocidade que o mano anda, véi O cara anda tranquilão Como se estivesse levando Uma pessoa do bem Pra passear Agora sim Agora tá acelerando Boa, agora tá acelerando O risco da missão aumentou pra alto, véi Ó, tava risco médio Agora aumentou, olha Risco level Foi pra alto, véi Será que... Eita, peguei uma pedra Será que encontraram alguma coisa No meio do caminho e tal Parece que vão tentar salvar o cara Sei lá, véi Tô preocupado agora Ah, tamo passando, tamo passando Espera aí Espera que o comboio tá passando Bora, bora, comboio Bora Bora Fica comigo, fica comigo Tamo chegando no hospital, pessoal Quase lá É, eu sabia que não precisava Mano, não precisava de policial Ai, ai Ai, caraca, caraca Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Reforço, reforço, reforço Reforço porque parece que deu ruim Eita, pega Sai, bandido Sai, bandido Deu ruim, deu ruim, moleque Se esconde aí, comboio Se esconde aí, comboio Ai, meu Deus, matou o Samu Caraca, vou tentar liberar o cara Vou tentar liberar o cara, véi Não, não vou, não Caraca, não vou liberar ninguém, não, rapá Não comigo aqui Não comigo aqui, mano Preciso de reforço, moleque Deixa a minha sorte Um Samu foi morto, mano Que merda, véi Outro machucado Ah, não vai subir escada, não Não vai subir escada, não Já era Não vou deixar, não Aqui é polícia, rapá Meu Deus, cadê o meu... Meu suporte Ah, não vai subir não Já era Não vai subir ninguém Sobe lá pra queda ser maior Vai Pá Ih, esse foi legal Lá tem mais na frente, hein Polícia chegou ali Polícia chegou pra me dar suporte Vou avançar Vai, vai, vai Vem ver, vem ver Pá Eita, estão errando muito Já eram ali Tchau 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 É, moleque Não veio com o Scorpio, rapá Ainda mais o Scorpio policial, moleque Toma Já era, rapá Tudo bem, hein, policiais? Tem mais aqui, na real Não sei o Samu, coitado Tudo bem, hein, policiais? Ah, meu Deus Ok Acho que o B tem uma missão, véi Tá Pega Essa aqui foi tensa, véi Essa missão aqui foi tensa Sabe que essa é uma missão mais de boa? Tudo certo aí, pessoal? Tá Pega, moleque Cê é doido, doido Os caras lascaram a minha Ferrari, véi Nossa senhora Tava mal bonitinha a bichinha Agora tá toda lascada Mas vamos lá Vou passar lá, arrumar ela E já vamos nos preparar pra mais missões Não é fácil não, guys Que é só coisa de doido, doido Galera Recebi uma missão aqui de perseguição De suspeitos armados É isso que eu quero, mano Vou meter a reduzida aqui Foi pra segunda marcha Terceira É isso que eu quero É isso que eu quero, mano Perseguição Porque agora a gente vai colocar a Ferrari Em ação, mano Vou colocar uma quarta marcha aqui Pra gente afogar o motor Deixar ele aqui Mais frouxo, né Eita, mano O cara tá fugindo Vou mandar um suporte aéreo Ih, o cara fugiu O cara fugiu O cara fugiu O cara fugiu Isso daí é péssimo Pera aí que o moleque fugiu Coloquei uma reduzida aqui Vocês viram reduzindo ali Pra fazer a curva? Opa, aqui deu ruim Aqui deu ruim Aqui deu ruim, moleque Aqui deu ruim Bora, 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 bora Vamos lá Eu tinha uma reduzida aqui, ó Coloquei dois helicópteros ali Pra procurar o cara Podem ver que no mapa Tem um xizinho Que quer dizer que ele fugiu Por ali, véi Já meti dois helicópteros ali Pra procurar o menino Calma, vamos ver aqui Reduzir pra segunda Boa Ó, fugiu por aqui, moleque Deve tá por aqui ainda Pô, mandei dois helicópteros De apoio, véi Não é possível Que os dois helicópteros Não vão encontrar também Se fosse eu Viria pra esse estacionamento aqui, ó Tracau viria Ah, mas não é que o cara Não tá, não, véi Que droga Vamos ver Tô andando de boa aqui, véi Fugiu Não acredito, cara Opa, boba, boba Apareceu outra chamada Deve ser o mesmo suspeito Vamos lá Metei uma segundona aqui Suave Beleza, ó O cara tá aqui embaixo Vou meter uma corte aqui Só pra gente deixar o motor mais frouxo Quando eu quiser acelerar Eu vou meter a reduzida Ó, aqui embaixo que ele tá Tá vendo? No mapazinho Vocês conseguem ver o cara Bora, agora a hora da reduzida Reduzida ele tá pra segunda E agora Agora eu pego Eita, olha o carro dos caras Peraí que agora eu fiquei assustado Eu acho que eu precisava de reforço, mano Porque o cara Ele tá com mesa É carro do exército, mané Vamos lá De boa, de boa Nossa, rodou bonito, hein Eita, eita, eita Vamos lá Parou, 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 parou Parou Já era, deu bem o pneu dele ali Quer dizer, furiu o pneu Bora, sai do carro, sai do carro, sai do carro Sai do carro, de boa Sai do carro Vai, vamos descer, vamos descer, vamos descer Sai do carro com a mão pra cima Sai do carro com a mão pra cima, vai Com a mão pra cima Ei, ei, ei Com a mão pra cima Mão pra... Já era assim, vamos ter que eliminar Sai do carro os dois também Com a mão pra cima, vai Vai, 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 vai Nada de fugir Nada de fugir Parou, parou, parou os dois Beleza, vai Vai, vai pro chão, cara Fica no chão, vai Caramba Vai, outro também Vai pro chão Isso, já aprendi aí, pessoal Já aprendi aí Vou dar uma vasculhada aqui no veículo Vamos lá, vamos ver como é que tá o veículo de suspeitos aqui Certeza Tá cheio de coisa legal escondida e tal Tá, não achei nada interessante no carro Só os caras estavam armados mesmo Ok Temos dois suspeitos aqui Um foi ferido E o outro parece que está morto, velho Vou chamar duas ambulâncias Então, vou chamar mais uma ambulância Já leva pra cadeia aí, pessoal Já pode levar, vai Ó, esse aqui eu acho que já era, mano Agora esse aqui só desmaiou, velho Esse aqui é só levar na ambulância E ele já volta Vamos ver o resultado aqui dos paramédicos Ó, aquele ali já deu hora da morte Infelizmente um se foi Esse aqui é só levantar o paramédico Esse já tá de pé Meu querido, ó Ei, ei Você vai bater? É, não sei se percebeu Mas você tá preso, meu querido O senhor está preso, meu querido Vai, o senhor está preso Já era, meu parça Vai, vai pro chão Tá doido Fazer questão de eu mesmo te prender, meu querido Vem O que você tem aí no bolso e tal? Tem mais arma? Ou era só aquilo lá? Vamos ver o que mais ele tem, pessoal Vamos fazer essa verificação Zack Wolfson Aquele carro lá, senhor Zack Como é que você conseguiu? Vem comigo aqui, vem comigo aqui Vamos lá Zack Wolfson Senhor Zack, entra no carro aqui Ah, não Esse carro eu não posso levar o prisioneiro, velho Porque não tem a gradezinha atrás e tal Vou chamar uma unidade aqui pra transportar ele Deixa eu dar uma olhada aqui no registro dele Se ele tem alguma coisa Zack Wolfson Ah, o suspeito é procurado pela polícia Então ele, olha ali, ó Licença dele dá suspensa Ele não pode dirigir E ele também já era procurado pela polícia Ah, então achamos, velho Achamos procurado pela polícia Vamos lá A unidade de transporte chegou, meu querido Vai lá, vai com a unidade de transporte agora Pronto, show de bola, guys Massa pra caramba fazer missão com isso aqui, velho Show de bola Agora vamos pegar outro veículo aqui Que vai ser massa pra caramba pra gente fazer as missões também Vocês vão curtir Eita, não Alguém roubou o carro da polícia, mano Alguém roubou o carro da polícia Eu vou mandar um helicóptero lá De apoio Ah, eu não consigo Ó, o cara roubou o helicóptero da polícia Mas eu não posso ir agora ver isso daí, cara Tem que fazer outra coisa Vem aqui, já cheguei E agora eu vou pegar o meu novo veículo Vocês vão ver aí 3, 2, 1, vai Dá uma olhada, guys Ó a minha viatura nova Nada mais e nada menos que o carro monstro Vocês conhecem o vestido já Já gravei o vídeo com ele Agora eu vou gravar aqui usando o volante Olha aqui, vocês viram que é Ferrari, mano A Ferrari chegava a 400 por hora Na quarta marcha, com esse aqui, ó Ó, esse só tem 3 marchas, mano Olha Ele só tem 3 marchas E o máximo que ele parece chega É 100 por hora Ó, vamos lá, então Só 3 marchas tem um bichinho Já tô na terceira marcha, ó Ó, caramba, mano Ele treme muito, velho É muito diferente de segurar ele Ó, esse aqui, vocês vão ver Ele treme demais Ó, não tem quarta marcha, cara Que doideira Aqui eu vou colocar a primeira marcha Pra subir Show de bola Real segunda aqui Olha Mas sobe Sobe bem o carrozinho, hein Tá doido, doido É o caminhão monstro Isso, que vai ser difícil fazer perda de secção, cara Você tem 3 marchas e tal Mas é isso, vamos lá Ó, por aqui tava o suspeito, guys Ih, sumiu O suspeito foi embora Tava por aqui, ó Eita, pega Esse carro é muito grande, velho Olha como é que ele treme Vocês vão ver o volante Olha isso, ó Olha como é que ele treme o volante Não é fácil segurar, não, rapá Mas isso aqui é um monstro também, né, velho Ah, mas não perdemos o suspeito, danada Ele veio pra água e abandonou o carro da polícia A polícia já recuperou o carro Então não tem mais problema, não Será que a gente consegue subir isso aqui, ó Primeirinha marcha Vai, vai, vai Ih, sobe nada, moleque Tô em primeira marcha, ó Primeira marcha, isso aqui vai em tudo, velho Ó, ó Ó, ó Vamos subir aqui Ó Eita, pega Nossa, eu destruí ele Não dá nada O carro é monstro Aqui, ó Subi aqui, será que vai? Ih, não tem pra parar o carro monstro, moleque Esperar o próximo chamado Eita, pega Já destruí toda a cidade Vou atravessar aqui, ó Caracoliz, mano Acertei a mulher de uma maneira muito inusitada, velho Caraca, é muito massa de pilotar isso aqui, ó Eu quero subir ali em cima, mano Ali em cima dessa montanha Olha isso Tem um 360 aqui com o carro Vai, moleque Vai, vai, vai Sobe Sobe, meu neném Isso Boa Tem uma operação de gangue agora Ai, eu recusei Calma, acertei Aí, ó Foi Vamos lá Vou chegar chegando pra cima dessa gangue aí, ó A terceira marcha já com o carrinho monstro Eu tô controlando a embreagem Ó, ali no Toto Firu Eles conseguem ver a embreagem É a embreagem ou o azul Então, ó Eu tô apertando a embreagem E eu vou controlando a embreagem E o acelerador com esse carro aqui, mano Porque ele é... Sei lá, ele parece que apaga fácil Ó a gangue aqui Cheguei, gangue Ei, tô com precisar de reforço Caramba, mano Tem uma gangue aqui Que não vai ser muito legal Brincar com eles não, hein Ainda bem que eu tô com um carrinho interessante Pra brincar Vamos lá Bora, 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 bora Fala aí, gangue Opa Calma aí Vou colocar a primeira marcha agora Tô quebrando quase tudo aqui Mas vai dar certo Pá Vou botar esses caras aqui, ó Uhul Já era, moleque Eu não preciso de arma, não Trachou Mas não preciso de arma, não Sem se vir Pode deixar aqui, ó Ó, 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 ó Passa a sua rodinha Tome Passa a sua rodinha por cima Marcha ré E vamos lá de novo Ó, ó, ó Uhul Vamos lá Primeira marcha agora Vai Opa Só usando o carro monstro Se usa a arma, moleque Vou pegar o próximo ali agora Ó, ó, ó Ó Passa a sua rodinha Eita, já era Uhul Vamos finalizar ele aqui agora Ó, ó Olha o tamanho da roda Tchau, esse foi embora Tem mais alguém vivo? A gente levou todo mundo, velho Ó Levamos todo mundo usando o carro monstro Imagina a vida real O policial patrulhando com isso daqui Seria um bagulho de outro mundo, né Vai dizer Seria massa pra caramba Sério, guys Essa ideia é só no canal do Scorpion Que vocês veem Então, mano Deixa o like aí E se inscreve no canal Ativa o sininho também, mano Muito top mesmo Vamos pra mais uma missãozinha agora Mas essa ideia a gente vai precisar da SWAT Agora a gente vai fazer parte da SWAT Pra ir nessa missão Será que a gente consegue saltar aqui, guys? Ó Ó Vai Ai Bateu em cima, mano Mas dava pra saltar Se não tivesse batido em cima Seria top, velho Seria top Aqui, ó Vai 3, 2, 1 Ai Bateu um pouquinho Bateu um pouquinho Já estraga a velocidade do carro Vai Eita Eita Massa demais, guys Você é doido, doido Curtiu demais E aí, pessoal? Curtam jogar Curtam enquanto o Scorpion joga com o volante? O que vocês acham, mano? Comenta aí, velho Eu acho massa pra caramba jogar com o volante, velho Na moral Eu acho massa pra caramba Mesmo sendo difícil pra caramba e tal É legal É legal demais Você é doido, doido Partiu o DP pra gente pegar o nosso novo carro Aí, galera Agora é o seguinte Agora a gente vai de operações especiais Vamos ver aqui Charakter Charakter Vamos ver aqui Op Será que vai fazer essas coisas? Vocês vão ver agora A gente vai pegar uma Aqui, ó Ó, ó Pegar uma Um colete top Vai pegar um traje top, moleque Da da Swatch, tá ligado? Vamos procurar aqui Aqui, ó Eita Pega Agora sim A gente vai chegar com tudo, moleque Vou pegar o Hilt da polícia E vamos chegar com tudo Yote do Bop, moleque Dá uma olhada Cê é doido, doido Aqui, ó Guys Força especial chegando Dois atrás Dois na lateral Dois na frente E dois na outra lateral O total são dois, quatro, seis, oito Oito pessoas Nesse caminhãozão Cê é doido, doido Agora sim A gente vai chegar Vamos pro lugar lá Só pra verificar Não é certeza se vai rolar alguma coisa e tal Mas a gente vai pra favela do GTA, né Não sei se é favela Seria mais a Grove Street Só pra gente ver como é que tá a situação lá E tal, ver se tá tranquilo Porque o pessoal tem que ficar tranquilo Tá ligado? Tem que ficar tranquilo Mas não é pra chegar lá Não é pra ficar tirando lá, não E a gente vai ver como é que tá a situação lá na Grove Street Agora, moleque E eu tô vendo como é que é dirigir esse caminhãozão aqui Cara, é gostoso Nossa, ele é bem levinho Olha Ó meu volante como é que tá Olha isso Ó, eu consigo fazer Eu consigo virar com uma mão só Olha Olha Que coisinha gostosa É o carro mais gostoso que eu já dirigi, velho Gostoso demais de dirigir esse brinquedo, hein, mano Tá maluco? Ó Olha aqui, olha como é que ele vai sozinho Olha Olha Hehe, ó Olha aqui, ó Sozinho Que gostoso Ó, ó, ó Ó Calma aí que eu tô vendo Vou dar um drift isso aqui ainda, hein Ó Ó Eita Pega Uhul Só no canal do Scorpion Pra ver essas doideiras, mano Tá doido? Tamo entrando agora aqui nas gangues, pessoal Ó Aqui é perigoso É só pra dizer, ó O Bop tá de olho, hein, velho Se estiver mexendo com droga Mexendo com coisa errada O Bop tá de olho, rapaz Dá uma olhada aqui, ó Ó Tamo passando aqui Vendo como é que tá a situação Porque o Bop chegou, moleque Ó Ó Tá tudo 100% por enquanto, velho Deixar a primeira pessoa aqui Show Vamos vir pra cá Isso, é difícil de ver com essas grades, mano Como é que os policiais conseguem dirigir com umas grades dessas, velho Tá maluco? Tá de boa, mano Tá de boa Tá de boa Eu sei que tá tendo uma festinha aqui nos balas agora E por isso que eu decidi vir aqui, ó Ó aqui a festinha, tá vendo? Tá um monte de gente do balas reunido, cara Vai ter uma reduzida aqui Ó Aqui é perigoso Quando tem essas festinhas São festinhas, saca? Que eles vêm aqui pra trocar ideia sobre... Sobre coisas ilícitas É pressão minha ou tá atirando a gente? É, tá atirando a gente, pessoal Vamos entrar em a ação Uh Acertou o policial, meu Porra que não é metralhadora, velho Acertou de 12? Ah, danada, moleque Vamos lá, vamos lá A gente consegue Bora, 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 polícia Bora que o Bob chegou Sem medo, hein Sem medo Vamos acabar com essa festinha aqui Toma Ele só tava fazendo uma verificação Os caras começaram a atirar, velho Já era Quem mais, quem mais, quem mais? Esse aqui é o inimigo? Inimigo, vai embora Toma Festinha acabou, pessoal Ó, o Bob chegou Esse cara já entra em choque, velho Show de bola Bom, pessoal Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram ArrobaScoreOficial E também curta a página do Facebook Falou, eu fui Tchau